E aí, rapaziada, aqui é o Binho, ala de Joaçaba Futsal, vim falar um pouco do jogo aqui contra o Magnus Futsal. Sabemos que vai ser um jogo difícil, né, jogar contra a equipe do Magnus, uma equipe qualificada, uma equipe que está em primeiro, né, na tabela de classificação. Mas a gente tem que, a gente precisa somar pontos em casa, temos que fazer o nosso papel de casa, vai ser importante. A gente vai contar com o apoio da torcida, que com certeza vai estar lotando esses dinados aí para a gente fazer uma boa partida. E quem sabe sair com os três pontos que vai ser muito importante para a nossa caminhada aí. É, o Joaçaba Futsal está estreando na Liga Futsal esse ano, mas começamos bem, começamos com o pé direito. Graças a Deus conseguimos fazer bons resultados no começo da partida, mas sabemos que é um campeonato bem difícil, né, bem competitivo. Então, temos que se impor dentro de casa, somar pontos dentro de casa, que é muito importante, para lá na frente colher bons frutos, né, colher uma boa classificação. Convido todos vocês agora para o dia primeiro, no sábado, às 13 horas, em prestigiar essa grande partida entre Joaçaba Futsal e Magno Futsal. Sua torcida é fundamental para a nossa equipe e vamos que vamos. Tamo junto.